O que é isso? Alô? O quê? Rodolpinho! No poder! O quê? Ele não levou seu irmão? Ele não levou seu irmão! Mas por que você não levou seu irmão? Não tem que levar! Não tem que levar! Não tem que levar! O eu quero é rock! Isso não é rock não! O que menino? Para com isso! Logo! Eu quero é rock! Na 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 Nha nha nha, tchau! Eu quero é rock, não tem que ver! A vida me presenteou Com dois primos já na manjo Muitos dos zero alguns Só pra ver o berdã Com a tarde solarada Toda aquela criançada Tomando refrigerante E com a família embebedada Foi uma faca lá limada Pro recém-adolescente Foi verdade, primo, velho Encangrado, que com muito Cuidado, chegou pra alguns Tive e diz, não fiz Tudo já tá alucinado Já é bem caminhantado Pra Rony comer, é um pique Porra, pra não ficar triste Não manda negação, aqui vai Vai, vai, toda João pensou O lugar melhor que o Ronda Viva e foi falar que nós fumamos Quase nos desempregamos Nós não tinha nenhum plano E os caba foram saídos E eu atrás de agritão Olha que cês tão me levando Volta a buscar a manhinha Ela ficou no bar sozinha Ô menino, a roupa deste manhinha Pra pai, venha comigo e tal buchinho Tu vai ser inaugurado Pois tu sabe, na família Nunca teve a brincalhar Pegado, roda-viva Tu vai ser homenageado Eu cheguei no resíduo Porrós, já dava prava Volando o dinheiro Pego suando, dançando com a rapariga e o porra com o dia sonho Ele vem dos arredores, não é que o medo é tatar Diz essa bebida é massa, mas te deixando arredado Eu não fico me olhando de lá, disse coitado Era uma que gostei da hora e toda aquela da manajeta Mas se você não aguenta, você leva para o quarto Ela procurou no meu pau, mas eu vou aqui depois e contigo Foi no funger e sobrou a sua discurso e caminador Foi minha primeira vez Foi no funger e sobrou a sua discurso e caminador Foi minha primeira vez Foi no funger e sobrou a sua discurso e caminador Foi minha primeira vez Rodolfinho, Rodolfinho, lave bem Lave direitinho, meu filho